TV Itajubá News, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, bom dia web espectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui na Praça da Rodoviária para trazer mais uma notícia boa. O auxílio bem taxista. Terminou ontem a data para as prefeituras estarem cadastrando os taxistas, para eles estarem recebendo esse benefício do governo. E esse benefício começa a ser pago hoje, no valor de mil reais. Hoje serão pagas as parcelas de julho e agosto. As outras parcelas também serão pagas no dia 30 de agosto. Parcela de mil reais, dependendo do tanto de taxista cadastrado. Se forem bastante o número de taxista cadastrado, essa parcela poderá ser menor. Nós estamos aqui com os taxistas, vamos ver como eles receberam esta notícia boa aqui do auxílio bem taxista. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. O senhor já recebeu ou vai receber esse benefício? Eu estou na expectativa de receber, mas eu ouvi dizer que somente proprietários de ponto têm esse direito. Eu sou auxiliar de taxista, então ainda estou em dúvida se eu vou receber. Ah, sim. Então tem essa dúvida dos auxiliares. Sim, sim. Eu já sou cadastrado na prefeitura, tenho quatro anos. E estamos no aguardo aí para ver. Tudo é bem-vindo, né? Vamos aguardar para ver se sai um dinheirinho na conta. Ok, obrigada. Estamos também com o senhor? Bom dia, Nathanael Ribeiro de Andrade. Nathanael, o senhor já recebeu esse benefício ou vai receber? Eu já criei o aplicativo do Caixa Tem para ver se deposita lá para mim, né? A prefeitura veio fazer o cadastro? O cadastramento veio fazer, já fizemos o cadastramento de todos nós aqui, né? Nós estamos esperando liberar o Caixa Tem que vai receber, né? É que eu criei o aplicativo hoje, estou esperando liberar lá para se depositar na minha conta e vai receber lá, né? Joia! E o senhor já recebeu esse cadastro? Ainda no momento eu estou aguardando. E já foi feito, o pessoal esteve aqui, né? Do Detranite, né? E esteve aqui pegando o alvará da gente, os documentos necessários, né? Então, eu estou aguardando. Com certeza vai dar tudo certo, né? Vamos ficar, né? Aguardando. E o que traz de benefício esse valor de parcelas de mil reais até dezembro? Ah, sim. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem despesas, né? De prefeitura, essas coisas. Então, isso é muito importante mesmo. Não só nós, taxistas, e os caminhoneiros também, que vão ter também esse privilégio, né? Do governo, né? É muito importante, né? Para nós todos. Ok, obrigada. Por nada. Bete Fernandes, para o TV Itajubá News. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-Service sem balança, prato feito e marketex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das dez e meia, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. Oficina e Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras, hidráulicas, alinhamento e balanceamento para caminhões a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral. Serviço de scanner e guincho 24 horas. Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular. Nele, você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. E aí, Eletro Nelson, tem toda a qualidade. Por venhadeiras, robôs e picadeiras. Eletro Nelson, tem tudo em geradores. Tem cerca elétrica e tudo em moçadeiras. Eletro Nelson, tá sempre do seu lado. Você conhece, você pode confiar. Atendimento personalizado. Eletro Nelson é o seu lugar. Parceria do Homem do Campo. Você conhece, você confia. Se você quer qualidade, Eletro Nelson te dá toda garantia. Qualidade não se discute. E quem conhece o Iris Café sabe do que estamos falando. Variedade em cafés e sucos, inclusive na linha Detox. Sanduíches, salgados, bolos. E os mais deliciosos doces, preparados com muito carinho. Porque você merece. Iris Café, Rua Marechal Floriano, bairro Morro Chique. WhatsApp 98831 7598. Visite nosso perfil do Instagram.